Olá, professor Flávio, como é que está? Tudo bem? Meu filho, hein, professor Davi? Mais um vídeo, mais uma postagem de sugestão de atividade. Hoje ou essa semana nós vamos trabalhar mais flexibilidade. Então, a mesma atividade pode trabalhar o maternal 1, 2, 3 ou educação infantil, seja infantil 1 ou infantil 2. O que você pode aumentar é o grau de dificuldade. Ou, na idade deles, não é o grau de dificuldade, o grau de facilidade. Como vai ser o movimento? Meu filho vai deitar no chão. Pessoal, eu estou utilizando duas bolas, tá? O ideal seria, talvez, brinquedo, tá bom? Eu não tenho brinquedo, eu estou pegando duas bolas aqui, material. Eu vou por próximo do pé dele. Então, o primeiro objetivo é ele pegar com os pés, o contato com os pés, com o material. E, a partir do momento que ele conseguir, ele vai me pôr aqui em cima e vai me passar isso. Isso, ele vai pegar outra bola, isso. E aí você pode repetir o número de vezes, tá bom? Que ele pode fazer isso. Pode falar 10 vezes e vai lançando o material. Vamos lá, levanta. São 10 vezes, ele vai levantando o material, tá? O que que você pode aumentar a dificuldade? Ele me deu na mão. Meu outro filho que está gravando, ajudou a pôr a bola nos pés. Ele pode procurar o material, ou se ele tiver uma elasticidade muito grande, você pode pedir para que ele coloque ou jogue, num cesto que a gente pode colocar aqui, o brinquedo ou a bola. E aí você só passa o material aqui, pode subir. O meu filho só vai chegar até aqui. A idade do seu filho e da sua filha, ele tem uma flexibilidade maior, desculpa, que ele consegue vir próximo ao rosto dele e entregar a bola no cesto. É um desafio. O pai e a mãe podem fazer também, tá? E seu filho, mais rápido, mais de câmera lenta, a dificuldade de pegar o objeto, o brinquedo, de levantar. Você pode fazer testes para ver até onde o seu filho chega. Afinal, nessa idade, de um ano e meio, um ano e seis meses a cinco anos, a flexibilidade e a elasticidade do corpo, dos músculos, estão bem amplas. Tá bom? E mais uma sugestão da semana. Muito obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Fica com Deus.